É, fui eu mesmo. Tu tá fazendo o que ainda nessa porra dessa peste? Eu tenho 18 anos fudendo a tua mãe. Que isso? Que isso? 16 anos de idade na minha vida, tá ligado? 96 anos. Se eu não me engano, não se eu não me engano, não me engano. O mucle manda foda com o nome. Ele tá ficando mal. Calma, deixa, tem mais briga, tem mais briga. Caralho. Caralho, caralho. Tô mãe tá na menor pausa. Teu pai esquecendo aquele... Nem percebe. Meu pai te abandonou. Meu pai me mandou e tá me mandando dois mil reais por mês. Teu pai te abandonou. E olha lá, teu pai te abandonou. O que foi? O dia eu tô em casa, comendo e bebendo. Cachaceiro do caralho. Tá confundindo aí, tá confundindo aí. Meu pai não é o pai do Branão. Que peça da porra, filho. Tá confundindo aí. O que fala? Tinho, tinho, tinho. Vai ficar só um cheirinho. Tá bom logo lá.